Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez num apartamento muito bacana aqui no coração, eu sempre falo isso né, no coração da Vila Andrade na rua Sussumirata, uma rua muito desejada aqui no bairro você consegue fazer tudo andando, tá? você tem farmácia, padaria, mercado, açougue e sem falar no projeto aqui que eu tô mostrando pra vocês né olha só essa vista, uma vista muito bacana aqui, uma vista fixa né aqui o proprietário fez uma integração da sala com a sacada tem um jogo de luzes, iluminação aqui com gesso também, um piso bacana um espaço legal aqui pra uma mesa de jantar e na sequência nós temos uma cozinha muito bem equipada com os armários planejados, muito bem feitinho uma área de serviço dispensa também, tá? porque a dispensa ela é bacana porque você acaba economizando espaço né com os armários na cozinha e temos também um banheiro de serviço, tá ok? lembrando que são três vagas de garagem fixas, cobertas e um depósito privativo bem generoso, ok? vamos dar sequência aqui agora ah, lembrando que são cem metros quadrados esse apartamento tem um lavabo ali também pra atender a visita e agora nós vamos entrar na parte íntima do imóvel, são três dormitórios esse aqui é o primeiro com bastante armário planejado bem ventilado, tá? muito bem distribuída essa planta gostei demais aí na sequência aqui nós temos um banheiro social pra atender os dois dormitórios, tá? porque nós temos uma suíte bem bacana ok? então esse aqui é o segundo dormitório uma plantinha bem bacana aqui os armários também, ó piso continuando aqui o corredorzinho, né? distribuição e na sequência aqui agora nós temos a suíte a suíte, eu quero chamar a atenção de vocês que ela tem bastante armário, tá? é bem generoso ali o espaço de armário planejado bem distribuído o banheiro dela também, ó o gabinete bem feitinho o espelho ó, o corredor ali ali o box tá bom? então é isso pra você saber mais detalhes a respeito dessa oportunidade aqui pode contar comigo, tá bom? tá bem bacana o apartamento uma plantinha bem distribuída ó os armários ali da suíte que bacana ó os armários ali da suíte